O trio Parada Dura foi formado em Minas Gerais no ano de 1971, sendo considerado um dos mais antigos e respeitados do universo do sertanejo. Meu grande amor, somos dois barcos tristes, que navegamos sempre em ondas fortes, porque seguimos rumos diferentes, um vai pro sul e outro vai pro norte. Pra onde vamos não existe porto, no mar da vida somos clandestinos, dois condenados a morrer de amor, na tempestade do fatal destino. Estou perdido e você também, estamos dois a chorar de saudade. Não adianta navegar pra longe, se está tão perto a felicidade. Estamos presos pelo compromisso, que a própria honra obriga a cumprir. Mas que os nossos corações desejam, os nossos lábios não podem pedir. Nas minhas noites de cruel revolta, sinto por dentro um coração que chora. Mas o relógio do tempo marcou, o nosso encontro tão fora de hora. Jamais iremos alcançar o porto, porque o nosso barco é de papel. O trio Parada Dura conta no seu palmarés 11 discos de ouro e 3 discos de platina. Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço, mas você não passa lá. Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço, mas você não passa lá. Fiz uma cama redonda, coloquei um colchão d'água com luz de graça girar. Fiz um quarto espelhado pra te ver de todo lado quando você for banhar. Fiz até hidromassagem com o solário na passagem do seu corpo basear. Fiz um quarto espelhado pra te ver de todo lado quando você for banhar. Fiz um quarto espelhado pra te ver de todo lado quando você for banhar. Fiz um quarto espelhado pra te ver de todo lado quando você for banhar. Fiz um quarto espelhado pra te ver de todo lado quando você for banhar. E aí Fiz um quarto espelhado na passagem do seu corpo basear. Eu já falei que o homem �elhado pra te ver de todo lado quando você for banhar. Fiz uma segunda espelhada pra te ver de todo lado quando você for banhar. Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço Mas você não passa lá Oh meu bem, passa lá Porque você não passa lá Porque você não passa lá Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço Mas você não passa lá Porque você não passa lá Porque você não passa lá Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço Mas você não passa lá Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço Mas você não passa lá Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço Mas você não passa lá Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço Mas você não passa lá O Trio Bravana é originário de cidade americana em São Paulo. Eles são um grupo relativamente recente e são especializados em pop sertanejo universitário. Aê galera, esse é o Trio Bravana! Vem com a gente! Quebra tudo! Vixe, hoje eu nem quero ver Essa história eu conheço, sei o que vai acontecer Uma, a duas, todo mundo já tá bem E depois de três, ninguém é de ninguém Oh mãe, tô na balada Não se preocupe que eu tô sendo bem cuidado pela mulherada Oh mãe, relaxa aí Se você soubesse da verdade, da metade do que eu já vivi Vixe, hoje eu nem quero ver Essa história eu conheço, sei o que vai acontecer Uma, a duas, todo mundo já tá bem E depois de três, ninguém é de ninguém Oh mãe, tô na balada Não se preocupe que eu tô sendo bem cuidado pela mulherada Oh mãe, relaxa aí Se você soubesse da verdade, da metade do que eu já vivi Oh mãe, relaxa aí Se você soubesse da verdade, da metade do que eu já vivi Oh mãe, tô na balada Não se preocupe que eu tô sendo bem cuidado pela mulherada Oh mãe, relaxa aí Se você soubesse da verdade, da metade do que eu já vivi Oh mãe, tô na balada Valeu!